Ok. Sabe que hoje de manhã, quando estava vindo, eu fiquei pensando nas pessoas no alcance que teria esse momento, essa nossa conversa. E eu acho que, com certeza, tem alguém que está ouvindo e que pode estar pensando nisso, porque isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Então, se você está passando por essa situação, você que está ouvindo, está passando por algo difícil, primeiro conversa com algum familiar, conversa com algum amigo. Se você tem dificuldade de falar com esse amigo, com esse familiar, então vai na unidade básica de saúde, conversa com o profissional que está lá, ou no CAPS, ou então busca ajuda direta com um psicólogo ou com um psiquiatra. Os dois profissionais vão saber orientar, vão saber acompanhar, conduzir. O meu consultório, ele fica na Clínica Madre Tereza, que é na Rua General Usório, 155, no centro aqui de Chanchere. O meu consultório, ele fica na Clínica Madre Tereza.